Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doida, doida, dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá estantando, só vai dar eu nem você Pra gente, então faz assim o que? Para, 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 bebe, bebe, bebe Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doida, doida, dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá estantando, só vai dar eu nem você Pra gente, então faz assim o que? Para, 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 bebe, bebe, bebe Bala, para, para, bebe, bebe Bala, para, para, bebe, bebe, bebe Suar abraça a turma Suar abraça a turma